Fala dentista! Neste vídeo eu vou mostrar o segredo que faz o paciente fechar com você. Na verdade são três segredos, os três passos de dentista para dentista que faz o paciente fechar com você. Primeiro eu quero te explicar hoje o que não está fazendo os pacientes fecharem. Todo mundo fazendo a mesma mídia, tá? Todo mundo fazendo mídia igual. Mídia de agência, mídia de franquia, mídia de convênio. O paciente olha e parece que está todo mundo fazendo igual. Aí você atrai um paciente que não entende a diferencial da tua clínica e fica falando que o problema é a porra do paciente. Quando na verdade o maior problema está dentro da clínica. Segundo problema, nós temos secretárias que não sabem falar no telefone. Que a única resposta que ela tem é, precisa agendar uma avaliação. E isso te coloca no mesmo nível de todas as clínicas odontológicas, consultórios odontológicos do Brasil. E o terceiro problema que nós temos são avaliações pífias. Avaliações horríveis que os dentistas fazem com os seus pacientes particulares. Eles acham que o paciente da mídia, ele pode fazer uma avaliação igual a um paciente que vê indicado. Um paciente que vê indicado é a mesma coisa que você imorra abaixo, né Guilherme? Como é que é? A água quando sobe é difícil, mas quando desce tem um ditado assim, né? Não conhece? É isso aí, cara. Então é a mesma coisa que você imorra abaixo. Um paciente indicado é fácil de fechar, eu fecho, você fecha. Qualquer dentista ruim fecha. Não ruim tecnicamente, mas ruim na parte de venda. Então o que eu quero mostrar pra vocês são métodos que nós utilizamos pra conseguir converter os pacientes que não te conhecem. Que são os pacientes que vêm às vezes do marketing, que vêm às vezes de outro tipo de indicação. E que você precisa mostrar o seu valor pra conseguir fechar esse orçamento. Então quais são esses três passos? Primeiro passo, você precisa atrair o paciente pelo motivo certo. Você precisa atrair o paciente que acredita naquilo que você acredita. Você precisa escolher o seu paciente na internet. E a melhor maneira de você escolher o seu paciente na internet, é você mostrando pra outros pacientes que você gosta de atender pacientes iguais a eles. Se eu posto uma foto assim, é uma foto pra eu fazer o quê? Essa foto aqui provavelmente é uma foto que vai atrair muito dentista pra fazer curso de lente de contato. Então se eu fosse vender curso de lente de contato, eu postaria uma foto dessa. Mas paciente não gosta de dente. Quem gosta de dente é dentista. Paciente gosta de... Gente! Faz um asterisco aí, ó. Paciente gosta de gente. Eu posso fazer a mídia pra fazer lente de contato, que pode ter essa foto ou pode ter essa foto. E eu aposto, R$100 do Guilherme, que essa foto aqui vai dar mais pacientes interessados na sua odontologia do que essa foto aqui. Porque isso aqui é uma mídia autoral. É um paciente do Felipe, ó. Que ele fez o tratamento no consultório dele, sem edição nenhuma. Sem nenhum frufru. Sem o nome da clínica atrás. Sem você querer colocar todas as logos do mundo. O paciente não tá nem aí pra isso. O paciente não quer saber nada da tua clínica. Ele quer saber qual é a transformação que você pode causar na vida dele. E uma foto com o paciente converte muito mais do que uma foto de dente. Ou produzida por uma franquia, por uma agência, por um convênio. Por qualquer pessoa, tá? Bom, segunda coisa que atrai os pacientes particulares e que melhora o teu funil de venda. Muitos dentistas esquecem dessa parte. E isso acaba afetando muito o resultado em relação aos teus pacientes, tá? Quando eu falo de histórias reais de pacientes meus, eu me conecto com outros pacientes que têm aquele desejo. Que têm aquela dor em relação ao tratamento. E essa parte aqui é a parte escrita de todas as postagens. Então, quando eu vou lá e faço uma parte escrita, aonde eu me conecto com esse paciente. Aonde eu consigo colocar a minha odontologia, como o Gabriel colocou aqui, ó. A vida é uma grande construção de detalhes. E nos menores detalhes nos encontramos. Porra! O que eu penso sobre o Gabriel? Falar, cara, esse cara é um dentista detalhista. E daí depois ele conta toda a história da paciente Silvia que ele atendeu. Então, não fica uma parte escrita igual a 98% dos dentistas do Brasil. Ele se diferencia na parte escrita. E a gente trouxe um outro exemplo aqui só pra vocês entenderem a respeito dessa parte escrita. Deixa eu voltar aqui. Opa! Aí. Então, o que eu quero dizer aqui, ó. Tem muito dentista que vem aqui e só coloca isso, ó. Mais uma pessoa excepcional que tivemos o prazer em atender. Porra! Como é que o meu paciente vai saber o que eu faço? Pra quem eu faço? Qual é o produto que eu quero vender? Nada! Ele nunca vai saber uma escrita dessa ou não me conecta com o paciente que eu quero. Agora, olha só essa outra cópia. Essa outra parte escrita aqui que o Felipe colocou, ó. Ela não tinha conhecimento de que nós nascemos e vivemos pra isso. Que já entregamos mais de 4 mil próteses fixas em apenas 4 anos de clínica. O vídeo fala por si o sorriso estampado no rosto, tal, tal, tal. É tudo que ela queria. E ele explica quantas próteses ele já fez, ó. Ele explica pra quem é o tratamento. Ele bate na questão do desejo e de uma visão futura. Se o paciente continuar daquele jeito, o que vai acontecer? Então, quando eu me preocupo com a parte escrita, eu me conecto mais com o meu paciente. E existe um tripé pra você fazer uma postagem vencedora. A parte escrita, a parte criativa, que é a foto, o vídeo que você vai escolher. E o público que você vai escolher. Quando nós fazemos uma publicação, eu só posso escolher dois. A parte escrita e a parte criativa. O terceiro, quem decide, é o Facebook e o Instagram. Então, eu tenho que escolher muito bem feito pra eu ser relevante. E o Facebook e o Instagram mostrar pra mais pacientes a minha publicação. Então, o primeiro passo é realizar uma mídia autoral e cuidar da parte escrita, que é o que você pode fazer. Qual é o segundo passo? O segundo passo é você ter uma ligação de alta conversão. Muitas clínicas querem poupar o seu tempo e não investem em criar um relacionamento com o seu paciente. Simplesmente são pragmáticos na hora de fazer uma conversa com o paciente. Tem que agendar uma avaliação. Você precisa vir aqui pro doutor te passar o preço. E pra tudo isso, existem respostas que você pode dar que convertem mais o seu paciente num comparecimento. Quando o paciente entra em contato, faz uma pergunta e você responde, tem que agendar uma avaliação. Qual é o índice de comparecimento desse paciente? Qual é o contra-argumento que esse paciente vai te fazer? Ele vai falar, cara, não, eu já fui em quatro clínicas. Todas me passaram o preço por telefone. Então, como que eu respondo esse paciente de uma maneira pra que ele tenha o comparecimento? Vou dar uma opção aqui pra vocês, um exemplo. Vamos supor que o paciente ligou lá e falou, quanto custa o tratamento? Eu vou falar, ó, tem que agendar uma avaliação. Agora eu ligo em outra clínica e falo, ó, Guilherme, seguinte, quanto custa o tratamento? Eu não posso te passar por telefone. Porque existem muitos tratamentos diferentes. Mas o trabalho que eu tenho visto a doutora Camila fazer aqui na clínica é uma coisa impressionante. Cada paciente que entra lá é como se eu estivesse cumprindo minha missão aqui. Porque eu vejo cada sorriso sair de lá, cada vida transformada. E eu sei que a doutora Camila tem uma missão, que é transformar a vida das pessoas através do alinhador, através do implante dentário, através da harmonização facial. E por isso a missão dela se tornou a minha missão. Então o que eu posso falar é, vem, que quem está vindo está iniciando o tratamento. Entende a diferença que isso faz pro meu paciente? A diferença que isso faz pra quem tá na ligação? E como eu me conecto com quem acredita naquilo que eu acredito? Agora tua secretária muitas vezes tem um script lá que só tem uma resposta. Tem que agendar uma avaliação. Então a gente precisa entender quem é a pessoa que tá do outro lado pra que a gente possa trazer a solução realmente pra ela. Ela já escolheu você, ela já se conectou com você através de uma mídia autoral e se conectou também com a tua secretária que fez uma boa ligação. Entende como as ideias precisam corresponder aos fatos? Agora tem gente que põe uma foto do protocolo, tem uma gente lá que põe uma foto de dois nariz, tem outra pessoa que vai lá e põe uma foto de um alinhador, do Bruno Gagliasso com alinhador. E acha que isso vai trazer paciente que acredita naquilo que ele acredita. Não vai! E daí tua secretária liga lá e fala, tem que agendar uma avaliação. Entende que cada ponto desse tem uma quebra, que fica difícil de consertar? E aí o terceiro passo pra eu conseguir fazer isso é uma avaliação de alto valor. E eu percebo que muitos dentistas estão cansados de fazer a avaliação. Muitos dentistas acham que o paciente tem a obrigação de chegar já sabendo sobre tudo no tratamento. Que às vezes eu conversei com pacientes que se sentiram constrangidos de fazer perguntas pro dentista. Porque senta lá e o dentista só fala. Passa uma avaliação inteira lá, só falando. Sem sequer entender quem é o paciente que tá sentado ali na frente dele. Sem entender qual é o desejo intrínseco e extrínseco desse paciente. Às vezes o desejo dele não é fazer o tratamento com você, mas sim a transformação que aquele tratamento vai trazer na vida dele. E quando você descobre esse desejo, fica muito mais fácil de você conseguir fazer a venda dentro de um consultório odontológico. E eu não tô falando só de dinheiro na odontologia. Porque às vezes você perde uma venda de um tratamento que você ama fazer. Simplesmente por não conhecer a técnica. E é aí que a gente precisa reestabelecer esse equilíbrio da odontologia. Quando um dentista bom encontra um paciente bom. Essa é a minha meta de vida. Fazer com que o dentista bom tenha pacientes bons. Se você é bom tecnicamente, é pra você que eu tô fazendo esse vídeo. É nisso que a gente acredita aqui. E existem vários tipos de paciente. Tem o paciente que gosta mais de ouvir. Tem o paciente que gosta mais de pegar. Tem o paciente que gosta mais de sentir. Então cada paciente tem um tipo. E quando você entende, eu posso falar assim, um paciente que é mais visual. Eu posso falar pra ele, veja esse vídeo. Assista aqui pra você ver. Um paciente que é mais cognitivo, que ele gosta de pegar as coisas. Eu posso dar um modelo. Pega aí um modelo pra você ver. Pra você sentir o modelo, pra você sentir como é que é o tratamento. Então eu preciso entender. É mais um jogo sobre pessoas do que sobre você. E é isso que você tem que entender no funil de venda. Na hora de passar o preço, tem algumas coisas que a gente pode fazer. E é verdade, por exemplo, eu já cobrei mais de 100 mil reais pra fazer um protocolo. Mas hoje eu consigo fazer por 10 mil pra você. Então quando for verdade isso, a gente consegue mostrar que aquele tratamento é possível pro nosso paciente. E muita gente vai lá e passa o preço ou terceiriza o momento de passar o preço pra uma secretária. Onde é muito mais fácil pro paciente falar não pra ela do que falar não pra você. Então esses são os 3 passos pra você ter uma conversão maior na tua clínica. E tudo isso faz parte de uma metodologia que eu desenvolvi aqui no Clínicas do Futuro. Chamada metodologia I9-5D. E eu ensino tudo isso dentro do gorro branco. Então o que é a metodologia I9-5D? São 5 dimensões pra 9 indicadores. Então a primeira dimensão é do coração. É quando você vai fazer aquilo que você acredita. A segunda dimensão são as decisões que você vai precisar tomar na sua clínica. A terceira dimensão é a parte comercial. Onde nós falamos sobre número de contatos, número de avaliações e número de fechamentos. Esse conteúdo que eu trouxe pra vocês estão nesses 3 indicadores aqui. E acabam afetando esse quarto indicador que é o ticket médio. Ou seja, quanto o paciente gasta na tua clínica. Então quando eu tô falando de mídia autoral, quando eu tô falando da parte escrita, eu tô falando em aumentar o número de contatos. Quando eu falo de uma ligação diferente pro teu paciente, eu tô falando em aumentar o número de avaliações. E quando eu falo de uma avaliação de alto valor, eu tô falando em número de fechamentos. Tudo isso a gente fala lá dentro do gorro branco. O indicador número 5 é o número de pacientes finalizados. Como eu posso finalizar mais sem precisar crescer a minha clínica? E aqui entra a odontologia digital. E no indicador número 9, na quinta dimensão, na parte financeira, eu tenho indicador custo com dentista, com funcionário, com laboratório e com material. Toda essa metodologia nós ensinamos lá dentro do gorro branco, pra que você saia tendo mais pacientes particulares e tenha a primeira venda da sua clínica. Se você quiser fazer parte, ter a chance de entrar na próxima turma do gorro branco, aqui na descrição desse vídeo tem um link pra que você possa agendar uma sessão estratégica com alguém do nosso time e ver se o gorro branco é pra você e se você faz sentido pra nós e está no melhor movimento da história da odontologia. Se você é um dentista bom, que tem um horário na tua agenda, que não tem paciente bom, esse curso é pra você. Fechado? Gostou do vídeo? Curte aí, compartilha e se inscreve no canal, né? Que a gente nunca fala isso. Se inscreve no canal. Fechado, galera? Um grande abraço e até o próximo. Tchau.